Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, eu vou falar com vocês aqui sobre essas gracinhas aqui. Pra quem não conhece, isso aqui é uma calopsita, tá? Mas a mutação dela é a fulvo. Fulvo é uma mutação que não sai de qualquer calopsita, tá bom? Vocês podem ver, eles é tipo um bronze. Tá vendo? Esse aqui é um fulvo bronze, né, no caso. Ó, ele é como se fosse um canela. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, ó. Tá vendo? Com a carinha amarela e o olhinho dele é bem cereja. Esse aqui é um bebezinho que tá aí com 28 dias de vida. Tá bem empenadinho já, ó. Os pais deram uma judiadinha nele aqui, ó, mas já tá crescendo as peninhas. Então esse aqui, pra quem não conhece, é um fulvo bronze cara amarela. Como vocês podem ver aí. Gente, como tirar filhotes fulvo? Como eu disse, você não tira filhote fulvo de qualquer casal. Aqui no caso, você vai precisar de um fulvo e um portador. Tem gente que tira... Esse aqui tá bem empenadinho, ó. Tem gente que tira filhote fulvo de casal fulvo. No caso, esses dois bebês aqui, vocês podem ver que eles estão bem grandões. Estão bem saudáveis, estão bem espertos. Eles são filhotes de um casal fulvo. O pai é um fulvo bronze cara branca. E a mãe é uma fulvo bronze cara amarela. Então esses bebezinhos aqui, eles portam cara branca. Certo? Num casal fulvo, só vai nascer filhote fulvo, claro. O mais comum mesmo, né, é você cruzar um fulvo, ou cara amarela, ou cara branca é de sua preferência, com um portador. Aí, nesse caso, você vai ter filhotes fulvos e filhotes portadores de fulvo. Outra maneira também de conseguir filhotinhos fulvos é apenas com portadores de fulvo. Tem muita gente que faz casal também, só portadores. Aí, nesse caso, você tira filhotes fulvos. No caso, se for um casal cara branca, fulvos cara branca. Se for cara amarela, fulvos cara amarela. E possíveis portadores de fulvo. Olha lá o olhão dele, bem cereja, tá vendo? Olha que ave bonita. É uma ave mais cara, tá? Não é a mais rara, mas é uma das mais raras. É uma ave, assim, que é legal, tá criando, ela é bem diferente. Olha lá, agora dá pra ver. Olha que olho mais lindo. Então, é uma ave mais cara, gente. Por esse motivo aí. Você não pensa aí que você vai achar fulvo a 50 reais, 100 reais, 150 reais. Que isso aí é valor de ave comum, tá bom? Então, o fulvo é uma ave um pouquinho mais cara. O vídeo de hoje foi esse. Só pra vocês verem aí. Tem muita gente que me pergunta como tirar filhote fulvo. Então, tá aí. Você tem três formas diferentes. A primeira, com o casal fulvo. Que só nasce filhote fulvo. A segunda, que é com fulvo e portador de fulvo. Por ser uma mutação recessiva, os dois tem que portar, tá? Ou, pelo menos um tem que ser. E com os portadores de fulvo. Portador e portador. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir nosso vídeo. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho pra receber as próximas notificações. Segue a gente lá no Instagram também. Instagram é Bersário das Aves. E até a próxima.